Giornale Giovanna Felice. Oferecimento. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Mais de um século a serviço da saúde. Companhia dos Bichos. Nossa missão é fazer seu pet feliz. Unimed Santa Maria. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Zana. Duas lojas em Santa Maria, Calçadão e Royal Plaza Shopping. Pampeiro Volkswagen. Há 63 anos fazendo de cada cliente um amigo. Rede Super. A rede da sacola amarela. Multirural agrocerialista ferigolo. Benefícios em todos os campos. E Unicred. A cooperativa de investimentos com soluções financeiras para você e para o seu negócio. Bloco Empreendedorismo. Um convite. Prefeitura Municipal de Santa Maria. Arquea Empreendimentos Imobiliários e Arquitetura. E Posto Aires. Há mais de 15 anos oferecendo serviços de qualidade com comprometimento. Olá. Está no ar o Giornale. Um programa dinâmico que leva até você informações com qualidade e responsabilidade. A Associação dos Professores Universitários de Santa Maria, a Apusme, instituição com 54 anos de existência, é o assunto que ganha destaque nesta edição. O jornal tem a honra de receber o professor doutor Luiz Fernando Sanguai, presidente da Apusme desde 2021, estando no segundo mandato. Formado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM. Possui mestrado em Geomática pela mesma instituição, a UFSM. Com doutorado em Zootecnia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. O professor Luiz Fernando Sanguai cumpriu sua missão como docente do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria pelo período de 44 anos, onde também exerceu o cargo de diretor. Estou muito honrada com sua presença aqui em nossos estúdios e de ter a oportunidade de propagar a Apusme pela sua representatividade como instituição. Seja muito bem-vindo ao jornal. Obrigado, Giovana. Da mesma forma, nos sentimos honrados em participar do teu programa. Muito obrigada. Professor Sanguai, vamos esclarecer inicialmente sobre quem pode ser associado da Apusme. Como ela está estruturada hoje em termos de associados? Apusme é uma associação que tem 54 anos. Ela nasceu numa época que não tinha sindicatos. Ela veio com o propósito de representar os professores e eles tinham esse papel. No decorrer do seu tempo, a associação foi tomando outro rumo, foi criado os sindicatos. E hoje a nossa associação contempla, além desses professores que eram da associação dos professores universitários de Santa Maria. Hoje ela contempla todos os professores do nível superior, tanto das federais como das particulares. Todos os professores das escolas técnicas, tanto federais ou agregados a algum tipo de universidade. E os técnicos administrativos em educação dessas instituições, dentro do estado do Rio Grande do Sul. Excelente. Com o passar do tempo, ela ganhou uma proporção muito maior em termos de associado, abenageando outras instituições, além das federais, como você falou, as particulares de ensino superior. E também expandindo para uma atuação junto aos colaboradores, aos servidores dessas instituições, correto? Isso. Isso foi no decorrer do tempo, foi sentindo a necessidade da gente contemplar todos esses segmentos de Santa Maria. Porque a PUSM sempre teve um bom plano de prevenção de saúde e era muito solicitado a se associar dentro da nossa entidade. E a gente foi mudando os estatutos e aceitando as pessoas. E hoje ela contempla todos esses segmentos. E esse plano de saúde, então, ele tem as suas vantagens para o associado da PUSM? Todo plano em grupo, ele é um plano que ele tem um custo-benefício mais barato. Sim. Tem um facilitador. É um facilitador. Nós administramos todo esse plano de saúde lá na PUSM em torno de umas 6 mil, 6 mil e poucas pessoas. E a gente cadastra as pessoas, faz a cobrança deles, faz todos os encaminhamentos. Praticamente administra para a PUSM. A PUSM hoje é a maior cliente da Unimed. Olha, muito interessante. É um grande benefício aí que a PUSM oferece para os seus associados. E vamos então falar sobre qual o principal objetivo da PUSM, para esclarecer os nossos telespectadores. Como a gente vinha falando, ela começou com esse lado político, de representatividade. Mas hoje, com o decorrer do tempo, houve a criação dos sindicatos que assumiram esse papel. Hoje, a PUSM, ela está socialmente comprometida em congregar todos os seus associados nas atividades, tanto culturais, sociais, atividades físicas e atividades esportivas. Existe um estatuto que compreende esses três segmentos. Então, o cultural, o esportivo e o social. E com isso, não é, professor? Promove entretenimento, promove cultura, promove saúde e bem-estar. Esse é o nosso objetivo de um tempo para cá. Porque a associação sempre foi muito fechada. Ela trabalhava com plano de saúde, ela trabalhava com aqueles, antigamente, com planos de telefonia. E no decorrer do tempo, a gente comprou uma sede nova. Houve o espaço, foi se criando essas necessidades. E a gente foi abrangendo outras áreas. Nesses últimos dez anos, a gente sentiu a necessidade de promover mais situações que o nosso associado vivesse a PUSM na sua plenitude. E nós, então, criamos esses projetos. Essas condições. A gente criou o projeto de fazer a sede. Depois foi criado a parte de ampliação para a administração. Os salões. Depois se criou esse projeto do ginásio poliesportivo. Houve aí a implantação da academia. E assim por diante. As quadras poliesportivas. E a gente tem que ocupar a área. A área da PUSM, hoje, para as pessoas não têm a noção. Nós temos um hectare e meio dentro da cidade. É imenso. É uma área muito grande, bem situada. E que nós, com nossos objetivos hoje, é proporcionar aos nossos associados uma melhor qualidade de vida. E a gente está, assim, estudando e planejando projetos que venham nesse encontro. Excelente. E essa saúde, bem-estar, esse melhorar a qualidade de vida, ele vem através das práticas esportivas. Aos moldes da modalidade do pádel, como temos conhecimento, que tem tido bastante aceitação. Não é, professor? E o esporte, de fato, ele aproxima as pessoas, reúne amigos, congrega. Então, tudo fica melhor. É, a gente sempre fala isso, né? O esporte aproxima as pessoas, melhora o humor, cria-se amizade, melhora a qualidade de vida das pessoas. E nós temos, assim, um terço dos nossos associados são aposentados. E esse também é um viés que nós estamos procurando. Para tirar esse pessoal de casa, trazer ele, trazer aquela experiência que esse pessoal tem de toda uma vivência. E hoje a gente escuta, assim, diariamente, como é bom viver a aposentos. A aposentos. E ir lá para dentro da nossa associação, fazer academia, ou fazer um pilates, fazer uma yoga, ou um programa de danças, tanto de ritmos, ou uma dança de salão, ou fazer uma osteopatia, ou fazer uma fisioterapia, ou fazer uma massoterapia. E ele vai se entretendo lá dentro. E vai criando vínculos, vai criando amizades. E vai, o que a gente diz, cada dia ele ganha um dia a mais de vida. É isso, é vida, né? É uma vida. E acaba promovendo a longevidade. A longevidade. E aí, como tu falaste, Giovana, nós, nesse ginásio, nós tentamos iniciar com futebol e vôlei, mas não houve aceitação do nosso associado. Aí foi amplamente discutido isso. E Santa Maria, como é a capital do Pádio, a gente optou para colocar ali dentro do ambiente, que era propício três quadras de Pádio. De Pádio. Que nós inauguramos. E foi um sucesso. E é um sucesso absurdo. Está sendo um sucesso. E precisamos informar, para a realização de eventos sociais, os associados e a sociedade podem contar com dois ambientes belíssimos, muito bem planejados e estruturados, que é o Salão Emembuí, no térreo da Apusme, e o Salão Panorâmico, que está no terceiro andar. Sendo que o primeiro, o Emembuí, ele comporta 220 presenças e o Panorâmico, 150 presenças. Inclusive, eu tive a honra de realizar a festa da nossa confraria Felice, e fui muito elogiada pela localização, pela estrutura. Então, os amigos comentavam, vou fazer o meu evento aqui, quem ainda não fez, quero realizar o evento hoje na Apusme. Aquele salão que tu fizeste é um salão muito bonito. Muito bonito, muito bonito. É, aconchegante. É, aconchegante. Eu tive o prazer de participar da tua festa, muito bela. Meus parabéns para vocês. Muito obrigada. E os elogios para esse lugar, né? Um ambiente realmente bonito, que por si só, ele já valoriza qualquer evento. Essa é a verdade. E dentre a programação realizada, que a Apusme realiza vários jantares durante o ano, teríamos o tradicional jantar em alusão ao dia do professor. E esse precisamos citar, não é, professor? No dia 21 de outubro, quando o Giornalho também estará presente fazendo a cobertura. A gente convida, convida todos a participarem. Os nossos jantares são um sucesso. A gente sempre falta lugar. É um salão não muito grande, mas as nossas festas têm um austral muito bom. Sempre tem uma boa recepção. E ela tem tido um grande sucesso. Então, convidamos todos os nossos associados e seus amigos, que poderão acompanhar, para que participem desse dia do professor em homenagem. É homenagem, né? Muito bem, merecida. Realmente, o local é bonito e a energia também é bastante acolhedora. Professor Sangói, você foi reeleito à presidência, sua gestão iniciou em 2021 e se estenderá até 2025. Então, vamos falar dos projetos que estão sendo desenvolvidos durante este percurso, compreendidos pela sua gestão. Bom, nós, além dos projetos que são um sucesso e a gente trabalha incansavelmente para que eles mantenham a qualidade, projetos que a gente já citou, a gente começou nesse novo mandato a implantar algumas situações. Um dos projetos que está tendo um grande sucesso se chama 60 Mais, que é um projeto daquelas pessoas que já se aposentaram, que têm mais de 60 anos, que a gente quer trazer para dentro da associação, que pratique alguma atividade, tanto esportiva ou... Sim, ótima ideia. E palestra, promovemos palestra sobre aposentadoria, sobre a qualidade de vida na terceira idade. E, além do mais, foi um pedido desses participantes que houvesse trilhas. Então, nós estamos promovendo também trilhas pela quarta colônia, onde incentiva as pessoas a caminharem, a confraternizarem, a se agruparem, criarem amizades e apreciarem a beleza da nossa quarta colônia aí, além de fazer um exercício muito bom para a saúde. E o sucesso é tão grande que nós temos pessoas com 80, com 85, com 87, com 89 anos participando desses eventos, como jovens também. Sim. E a gente fica muito satisfeito com isso. Ontem, só para aproveitar esse ambiente, nós fizemos uma aula de ritmos dos anos 70, 80, tinha 110 pessoas por duas horas dançando. Crianças dançando, grávidas dançando. É um número expressivo, né? Os esposos dançando, pessoas da minha idade, da terceira idade dançando, no astral que merece até ser divulgado. Além disso, nós temos uma área boa dentro da nossa associação, que a gente planeja alguma coisa a mais. E a ideia é fazer um salão para reuniões, para assembleias, que a gente não tem, um salão pequeno. Sim. Vamos fazer um espaço Kids, para atender os nossos pequeninos. Os pequeninos. Os pequeninos. E junto com um agregado, com dois salões para festividades que serão no lado. Também estamos iniciando, na fase de projetos, uma quadra de futebol com piso sintético, com grama sintética. Uma quadra, no mínimo, de futebol ou beat tênis. E um projeto que tem antigo lá há muito tempo, que agora nós vamos conseguir efetivar, que é uma pista de caminhamento. Que dá perto de 300 metros para uma boa caminhada. Então, é um local que as pessoas vão poder também caminhar, com estações, para descanso, com locais assim. Eu sempre digo, a Pusme tem um terreno que tem 380 metros de profundidade. Nós estamos, ano a ano, com o plano diretor ocupando esse terreno. E é imenso o espaço e, com certeza, boa parte da sociedade desconhece a dimensão da Pusme. A maioria das pessoas não conhece. A gente até tem sorte que algumas pessoas, por frequentar um excelente restaurante, entram ali dentro da nossa sede. Que é uma sede, um restaurante que tem estacionamento. A Pusme, para as pessoas terem uma ideia, ela tem 100 vagas de estacionamento. 50 cobertas e 50 cobertas. Então, facilita dentro da cidade, perto, um local maravilhoso. Ótimo. São inúmeros os investimentos, projetos bastante vultuosos, que já foram feitos e continuarão sendo realizados. E benefício, então, do bem-estar dos associados da Pusme, que podem usufruir também de um amplo estacionamento, conforme você falou. E essa segurança se soma a uma excelente proposta gastronômica. É o restaurante conveniado, que é o Santo Garden. É tudo isso em uma localização realmente privilegiada. Na Avenida Nossa Senhora das Dores. Isso. Um lugar aqui no lado da casa que eu me criei. É. É. Então, ele é bem familiar. É uma familiar. Essa localização. Parabéns. Então, eu desejo a você e aos demais membros da diretoria sucesso continuado em mais uma gestão e em todos os projetos, os empreendimentos que fomentarão esses segmentos que são tão importantes para a nossa sociedade e que a Pusme se dedica com excelência, que é o esporte, que é a cultura e o social. Foi um imenso prazer recebê-lo aqui. E o programa, é claro, continua à sua disposição. Tá bom. Obrigado, irmão. E a seguir, no Bloco Direito, a presença do advogado previdenciário, Dr. Ailson Gamarra. Volto em instantes.